São, principalmente nas aparições públicas. Eu continuo recebendo ameaças, não com o volume de antes, que eu recebia com a frequência e o volume de antes, quando eu estava aí no Brasil, mas sim eu sigo recebendo essas ameaças difusas desses integrantes, dessa seita de extrema-direita. E o problema agora, Fabiola, não só agora como antes, o problema não era que eu poderia morrer da mesma forma que Marielle, ou seja, numa execução planejada. Porque eu acho que a extrema-direita fez uma execução para demonstrar força. Ela cometeu um grande assassinato político para demonstrar força e foi o assassinato de Marielle Franco. Então, acho que ela não cometeria outro num intervalo de tempo tão pequeno. Mas a questão é que a extrema-direita atacou a minha imagem, assassinou a minha... Ou tentou assassinar a minha reputação, tornou todos os espaços que eu frequentava vulneráveis a um assassinato não planejado. Ou seja, a um atentado como esse que aconteceram nas escolas, por exemplo. Ou seja, essas pessoas que estão movidas por esse ódio, pela mentira, pela desinformação. As pessoas que se põem a se sacrificar em nome do líder, porque o que rola no caso do bolsonarismo e de outros movimentos de extrema-direita é essa subjetividade de seita. Então, na subjetividade de seita, o membro da seita está sempre disposto a se sacrificar em nome da causa ou em nome do líder. No caso desses masculinistas que se organizam nos fóruns, na internet, na chamada Deep Web, que na verdade não é profunda, só não é rastreável, na verdade, eles cometem uns atos para se tornarem mártires, para serem viralizados, para viralizar, para aparecerem nos jornais e se organizam dessa forma. Então, são capazes, por exemplo, de perpetrar uma barbaridade contra crianças de uma creche. Então, tem outros que estão dispostos a fazer isso contra pessoas. Então, por isso que eu preciso da medida cautelar, até que a gente consiga desbaratar, desarticular um pouco essa rede que nós acreditávamos que estava desarticulada quando o presidente Lula venceu as eleições, mas descobrimos com a invasão dos palácios, dos poderes em 8 de janeiro, que elas não estavam desarticuladas e que essa articulação contava com o apoio de militares, de membros das Forças Armadas. E isso é muito grave, porque os membros das Forças Armadas têm as armas e são treinados para estratégias militares. Então, claro, isso torna ainda a minha presença e a presença de outras pessoas aí perigosa, quer dizer, é um perigo para nós, torna a nossa presença insegura. A gente precisa de uma segurança nesse sentido. E o comprometimento do presidente é que, sim, ele vai levar adiante as investigações e vai garantir, digamos, um ambiente em que a gente possa voltar e a gente possa atuar, a gente possa atuar política, intelectualmente e artisticamente sem sofrer esse tipo de assédio e ameaça, que, todavia, segue acontecendo com parlamentares de esquerda e, sobretudo, as parlamentares, as mulheres parlamentares e as mulheres parlamentares negras que se elegeram. Então, desculpa, Thales, só para dizer, então, nessa conversa com o Lula, ele se comprometeu a isso e Flávio Dino já vem fazendo isso de uma maneira muito eficaz. Eu gosto muito do Flávio Dino e eu espero que essas investigações avancem no sentido de dar algum limite, de criar um cordão sanitário diante da democracia para que essa gente não volte a atacar.